Olá, sou o Daniel Fernandes e hoje nós vamos mostrar aqui no canal Acontece como você criar um card. O card é muito importante, querido, porque ele ajuda a divulgar o seu canal. Ele vai ficar na tela superior do vídeo e todas as vezes que você quiser falar sobre um outro vídeo, você vai fazer esse card e esse nomezinho vai aparecer em cima aqui do vídeo e vai te ajudar no crescimento do seu canal, ok? Então se você já gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Quando você se inscrever, não deixe também de acionar o sininho para todas as vezes que a gente postar algum vídeo, você possa receber. E também dá o seu like e deixe seu comentário aqui, ok? Bora para o vídeo. Bom pessoal, a primeira coisa que você vai fazer aqui é entrar no seu Google Chrome para você fazer pelo celular, tá bom? Depois você vai clicar lá no estúdio de criação, vai clicar no estúdio de criação para que você possa começar a fazer os seus cards, tá? Então lá em cima tem o estúdio de criação, você vai clicar nesse item aqui. Vai clicar nos vídeos onde está essa faixa vermelha aqui e depois você vai escolher qual vídeo que você quer colocar um card, tá? Então vamos lá, escolher o vídeo e aí você vai clicar no editar para que você possa estar fazendo o seu card, tá bom? Então vamos lá, que ele já abriu aqui essa tela e lá na ponta superior do vídeo você vai clicar no card. Eu acabei de clicar aqui, ó. Cliquei no card. Isso. Tá selecionando aqui, tá? Prontinho. Cliquei no card aqui, ó. Eu vou só abaixar o som aqui. E aí lá em cima eu vou clicar aqui nessa barra azul para criar um card, tá? E eu vou selecionar um card que eu quero aqui em cima, tá? Onde eu vou estar clicando aqui para você, tá bom? Vou escolher o vídeo. Qual o vídeo que eu quero aqui selecionar, tá bom? Só que tem um interessante que eu posso colocar aqui qual que é o ponto que eu quero o vídeo, tá vendo? Que eu movimentei essa barrinha aqui embaixo, aqui, ó. Eu posso colocar qual é o ponto que eu quero o vídeo. Então eu vou voltar lá. Aliás, o card, né? Vou clicar e eu vou escolher o vídeo que eu quero selecionar, tá bom? Eu vou querer esse vídeo aqui. É sobre a mulher richosa. Vou clicar. E aí lá embaixo eu vou salvar esse vídeo. Certo? Pronto, salvei esse vídeo. Vou tentar voltar um pouquinho aqui para você, para que você possa ver como é que vai aparecer. Olha lá. Isso vai ir, tal. Pronto, olha lá, aparecendo lá. Apareceu lá. A pessoa clicando aqui, ela vai para esse outro vídeo a qual eu fiz. E assim eu vou divulgando ainda mais e mais o meu canal, ok? Esse é o vídeo de hoje, queridos. Tchau. 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 Tchau.